Olá pessoal do primeiro ano, vamos dar início a nossa última aula com o capítulo 24, no qual nós vamos continuar a trabalhar com as cidades, mas posteriormente saber os principais problemas ambientais que ocorrem nos grandes centros urbanos, devido a essa grande urbanização acelerada e desordenada. Lembrando que no capítulo 23 nós trabalhamos os problemas sociais que existem aí nas cidades. Problemas climáticos são os principais problemas enfrentados nos grandes centros urbanos. A sociedade humana sempre estava ligada à apropriação da natureza, a princípio, de maneira mais moderna, com o objetivo então de obter os recursos naturais e ser desenvolvido para a sua sobrevivência. O número de habitantes continua crescendo, sobretudo nas regiões mais pobres, ocasionando diversas alterações ambientais, tanto na escala local como na escala global, nós temos aí alguns problemas ambientais que precisam ser revisados. Principalmente a questão da ilha de calor. O que é a ilha de calor? Como ocorre uma ilha de calor? Ocorre em cidades grandes, cidades totalmente projetadas com asfalto, sem ter grandes condições de áreas verdes. E com isso aí, esse fenômeno em que se verifica um aquecimento anormal das áreas centrais dos centros urbanos, de maior aporte em relação às suas áreas subjacentes. Ou seja, as regiões centrais das grandes cidades são áreas que possuem uma grande concentração de concreto, uma grande concentração de asfalto, no qual vai absorver uma maior radiação. E essa radiação aí, irradiação aí, vai aquecer, formando uma grande ilha de calor nessas regiões. Ou seja, uma grande quantidade de calor nessas regiões centrais, que não tem área verde, não tem árvores, não tem aí uma dispersão desse calor, uma distribuição homogênea desse calor. Tendo aí mais ou menos de 5 a 7 graus de diferença nas áreas subjacentes, que são as áreas aí de bairros arborizados, bairros aí que possuem áreas verdes. A diferença vai ser muito grande devido à grande concentração de asfalto, de concreto nos grandes centros, e de áreas verdes, áreas arborizadas nas regiões adjacentes. Para diminuir isso aí, tem que fazer esses grandes espaços verdes, como é o caso de bosque, de áreas, plantação de árvores. E nas regiões aí, como é o caso de Nova York, para diminuir a seção térmica, eles estão desenvolvendo esses tapetes nos tetos dos prédios, para diminuir essa grande quantidade de radiação, para diminuir essa grande sensação térmica que há naquelas regiões, principalmente no período do verão, que é o período mais quente naquelas áreas. Smog, o smog é um fenômeno composto pelas emissões gasosas provenientes dos escapamentos dos veículos e das chaminés das fábricas, uma mistura de poluente, que tem como principal objetivo causar agitação na garganta, nos olhos e outros problemas alérgicos, além de problemas respiratórios. Lembrando aí que é como se fosse uma neblina densa, uma neblina totalmente causada pela poluição, principalmente quando for em períodos secos, que ocorrem nas regiões mais desenvolvidas, como é o caso da China, como é o caso da Índia, onde tem uma grande poluição aí naquelas regiões. As chuvas ácidas também são problemas ambientais causados por regiões totalmente desenvolvidas, ou seja, porque tem uma grande liberação de um composto ácido, ou seja, H2O mais, no caso a água, H2O, mais a questão do dióxido de enxofre, mais também o dióxido de carbono. Essa mistura química aí vai fazer com que haja uma grande liberação de óxidos, principalmente o óxido de enxofre, nitrogênio, que são liberados através dos combustíveis fósseis e reagem com a presença aí do H2O, que é a presença da água na atmosfera, formando o chamado ácido sulfúrico, que intensifica o caráter ácido, a chuva ácida, e acelera aí o processo do interferismo químico, principalmente nos grandes centros que vão corroer os monumentos históricos, vão corroer aí também as áreas de agricultura, destruindo aí uma grande quantidade de áreas agricultáveis, ou seja, destruindo a camada vegetal. Temos também a inversão térmica, que ocorre também nas regiões de clima seco. Essa inversão térmica aí, ela ocorre quando uma camada de ar frio, que é uma camada bem mais pesada, se concentra nas regiões próximas à superfície terrestre, né, e vai se posicionar embaixo da camada de ar quente, que é uma camada de ar mais leve, ou seja, o ar quente fica em cima e o ar frio fica um pouco mais abaixo. Quando esse fenômeno se deflaga, as emissões gasosas e as partículas sólidas microscópicas se acendem próximo às cidades, ou seja, como a camada gasosa, a camada de poluentes, é uma camada totalmente voltada para ser uma camada leve, tende a subir, porém, né, ela fica impedida, ou seja, a camada de poluentes, elas não vão para as regiões mais altas atmosferas devido à camada de ar frio, né, que impede essa passagem, formando essa sensação de esmonde que fica nas regiões mais desenvolvidas, nas regiões mais poluidoras, né. Nós temos um dia normal, né, troca aí entre ar frio e ar quente, e nós temos, então, um dia de inversão térmica, no qual existe uma grande concentração de ar frio próximo à superfície, empatando a saída aí da poluição para as camadas mais superiores, fazendo com que haja essa grande neblina em forma de poluição. Há também a grande alteração do ciclo hidrológico, né, devido à pouca concentração de camada vegetal que há nas cidades, existe aí um maior aumento no nível de precipitação em algumas regiões e o baixo aumento aí das precipitações em outras regiões. Lembrando que as precipitações, ela vem, na maioria das vezes, em forma de chuva, né, devido o quê? A impermeabilização dos solos, ou seja, regiões urbanizadas, não tem área verde, não tem aí condições de absorver, infiltrar a água da chuva, né, nós temos aí também como consequência uma redução do nível do lençol freático. Se não tem uma grande infiltração, não tem reposição do lençol freático. Temos um maior aumento do escoamento superficial, já que as regiões são mais impermeáveis. Então, em qualquer local que tenha uma grande ondulação ou declínio, o escoamento é bem mais rápido, né. Com isso aí, nós temos o aumento na recarga dos rios, né, e esse aumento nas recargas dos rios, nós temos as chamadas enchentes e os alagamentos. Além da redução da evapotranspiração, que serve aí para melhorar a qualidade do rio, nos dias mais quentes, né, o ar fica mais seco, temos essa sensação maior de secura. Então, nós podemos perceber que quanto maior for a quantidade de vegetação em uma região, maior será a capacidade de infiltrar e maior também será a reposição do lençol freático. Quanto menor for a quantidade de arborização ou quanto menor for a quantidade de áreas verdes, menor será a capacidade de infiltração e com isso aí maior será o escoamento superficial e menor será a quantidade da reposição do lençol freático. Com isso aí, nós temos as enchentes, né, que são causadas principalmente pela questão das chuvas locais em uma região, né. A evaporação e a evapotranspiração, que é a transpiração feita pelos vegetais, tendem a diminuir nas metrópoles devido à diminuição das suas áreas verdes. Ou seja, se em uma metrópole tem poucas áreas verdes, existe aí a diminuição da evapotranspiração e o menor desenvolvimento de chuvas locais. Apesar da diminuição da evapotranspiração, a elevação da temperatura continua alta, tendo aumento aí da evaporação. Ou seja, existe nos dias de verão uma menor evaporação porque não tem vegetação. Porém, a evaporação das regiões aí onde possuem lago, lago ou rio, continua sendo alta. E esse aumento aí da evaporação pode formar chuvas locais que são rápidas e são bastante destruidoras. Como as cidades têm solos, como as cidades aí têm seus solos, na maioria impermeáveis, grande parte aí dessa água vai ser retida na superfície. Outra parte vai ser escoada para as galerias de águas fluviais e rios. Mas quando a chuva é volumosa, pode ocorrer aí o transbordamento desses rios, né? E até mesmo pode causar alagamentos devido à grande quantidade de lixo que empatam aí a entrada nessas galerias. Então, aqui nas cidades grandes como São Paulo, principalmente, a gente encontra aí sempre reportagens falando sobre alagamentos em pontos isolados. Por quê? Porque não existe áreas verdes, não existe áreas para infiltração e as galerias podem estar entupidas e não tem como ter essa passagem aí das águas fluviais. As enchentes são, as enchentes aí são mais destacadas em épocas de verão, porque são chuvas rápidas e são chuvas bastante intensas. Pois a maior ocorrência de chuvas com grandes volumes, no entanto, pode ocorrer em situação comum, né? Rios urbanos podem ser poluídos, assoreados ou cheios de lixo, onde vai diminuir a capacidade de receber uma grande vazão de água, tendo aí o poder de, vamos supor que eles vão entrar aí no processo de sobrecarga, né? E ocupar os seus leitos, que são as áreas de várzea. Ocupação ilegal dessas áreas de várzea pelas pessoas que ocupam de modo que não tem para onde morar, então vão próximo a esses rios que vão sofrer com a grande alagamento e deficientes de sistemas de galerias subterrâneas, né? Que muitos deles estão saturados, não comportam a grande urbanização e com isso aí nós temos uma grande preocupação dos entupimentos devido ao lixo formado naquelas regiões. Então, né? As inundações são típicas de regiões aonde há essa grande despreocupação ou regiões aí que foram urbanizadas demais e não tem aí esse poder de infiltração e nem poder aí das galerias de suportar essa grande quantidade de chuvas. Também nós temos a questão do lixo, né? E do ensinamento básico. Um dos problemas aí mais antigos desses seres humanos é a destinação do lixo. Um problema que se tornou mais grave a partir do expressivo aumento dos resíduos domésticos. Quanto maior a urbanização, maior aí o descarte do lixo. E esse descarte aí vai ser feito de modo, de certas vezes, de modo irregular. Entupindo as galerias, poluindo os lençóis freáticos, poluindo os rios, né? E consequência aí, transtorno para a população. O que é que nós vamos ter? Os rios urbanos, aliás, perdão, esse problema aí do lixo, ele vai afetar principalmente os ambientes urbanos, já que neles vivem a maior parte da população, na qual as pessoas estão na rotina do uso dos descartáveis, né? É copos descartáveis, é pratos descartáveis, é talheres descartáveis. Tudo é descartável, amontoando e copilando aí para esse amontoado de lixo diário nas cidades principalmente. Nós temos aí também os lixos eletrônicos, né? Que tem dois tipos de descarte. Ele vai ser descartado pela absolência programada, né? Que é quando a engenharia programa a utilização até certo ponto. A gente sabe que alguns produtos eletrônicos, eles são utilizáveis até certo ponto. Depois eles começam a dar defeito e começam a ser descartável, né? Que é chamado de absolência programada. E também nós temos a absolência percebida, que é quando você não tem a necessidade de comprar um certo tipo de produto, mas você tem, digamos que, a vontade de comprar esse certo produto, né? Ou seja, a troca que está associada ao modismo, a uma ação de propaganda feita pela mídia que você tem que trocar aquilo mesmo que você não precisa. O lixo urbano atual é composto por uma grande quantidade de produtos eletrônicos, né? Que possuem diversos materiais pesados, que de certa forma, em sua composição, esses descartáveis aí, eles prejudicam o solo, porque eles vão liberar uma grande quantidade de minerais pesados, como o lítio, entre outros, né? Para nós termos aí esse descarte do lixo, No Brasil, é feito atualmente o descarte através dos aterros sanitários, né? Os aterros sanitários aí tem essa grande camada impermeável na sua parte inferior para que o lixo, ele não entre em decomposição e o líquido, ele venha a causar um grande impacto no lençol freático, né? Através do chorume, que é o líquido produzido aí pela decomposição do lixo. Além disso, o lixo, ele vai produzir aí o gás metano, que ele é totalmente tóxico e pode entrar em combustão ao encontrar com o oxigênio. Então, para diminuir esses impactos do lixo no meio ambiente, vai ser desenvolvido os aterros sanitários, né? Que o lixo vai ser totalmente voltado nesses locais aqui, vai ser totalmente fechado ao finalizar toda a coleta e o lixo, ele vai produzir o gás metano, que vai ser utilizado por fábricas, até mesmo pelas prefeituras, né? Para desenvolver algum tipo de energia. Porém, ainda existem os lixões a céu aberto, que é uma prática hoje ilegal no Brasil. Por quê? A gente sabe que nesses locais aqui, são locais totalmente apropriados para a proliferação de doenças, né? Existe aí grande quantidade de vetores de doenças, como ratos, baratas, entre outros tipos. A reciclagem do lixo é uma política pública que deve ser incentivada, pois vai aliviar a questão da destinação do lixo, né? Ou seja, vai diminuir a grande quantidade de lixo, devido à reciclagem de materiais como plástico, como metal e entre outros. Gera expressivo número de emprego e renda. Vamos ver aí também, ela pode ser consolidada com uma produção de energia por meio do uso dos biogestores, certo? E o Brasil é o país que mais recicla latinhas e também garrafas PET. Ou seja, nessa questão aqui, a região sudeste é a região que mais recicla o lixo diário, o lixo doméstico, seguindo pela região sul, região nordeste, região centro-oeste e região nordeste do Brasil. E por falar nessa questão do lixo, também nós pegamos a questão do saneamento básico, né? O Brasil é a sétima, no caso, o saneamento básico aí seria a sétima meta do objetivo do desenvolvimento do milênio, que são aqueles 17 objetivos, né? Então, essa é a sétima, que é a questão do saneamento básico. Segundo o IBGE, em 2018, 2.495 cidades brasileiras, ou seja, quase 45% das cidades brasileiras, tinham, aliás, não tinham uma rede de coleta de esgoto, ou seja, quase a metade dos municípios brasileiros, quase a metade das residências brasileiras não tinham saneamento básico. Esse problema não é exclusivo do Brasil. Cerca de metade da população mundial não tem acesso a esse sistema, segundo a ONU, em 2015, ok? Então, se não tem saneamento básico, né? Não tem aí uma melhor qualidade de vida. E, posteriormente, né? A grande quantidade de vetores de doenças que vão atacar e desenvolver uma grande mortalidade, principalmente infantil, será totalmente voltada nessas regiões aí, onde não há saneamento básico, ou nenhum tipo de infraestrutura, ok? E, para finalizarmos aí, vocês ficam com as atividades que vão da página 68 até a página 80. Vai dar uma revisada aí, logo após a página 70, sobre as questões que nós vimos no capítulo, no livro 6, né? No capítulo 21, 22 e também no capítulo 23. Vamos dar essa grande revisão aí para finalizarmos. E finalizamos aqui o nosso livro 6, finalizamos aí também o nosso ano letivo, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês no próximo ano presencialmente, tá? Espero que vocês tenham gostado das minhas aulas, tanto online como nas aulas pelo MIT. Tentei ser o melhor professor, tentei levar para vocês o melhor conhecimento que eu pude e que eu adquiri, ok? Então, tenham um ótimo ano, né? E vamos até o final como isso aí, até o próximo ano.